Então, gostaria de dar bom dia a todos e todas e agradecer o PET Letras por esse convite, especialmente a Bianca, que intermediou essa apresentação. Eu sou professora na URB, na Letras, e trabalho, basicamente, com tradução. E a Bianca me propôs falar sobre Mona Baker, que é extremamente importante para os estudos de tradução. Eu poderia falar várias coisas sobre a Mona Baker, porque ela é extremamente produtiva, mas eu escolhi falar sobre a influência que a Mona Baker tem para os estudos descritivos em tradução. Apresentando um pouquinho essa autora, a Mona Baker nasceu no Cairo, no Egito, em 1953, mas ela mora há muitos anos na Inglaterra, onde ela é professora de tradução, diretora do Centro de Tradução e Estudos Interculturais da Universidade de Manchester. A bibliografia dela é muito vasta. A Mona Baker produz bastante, mas alguns highlights aqui da produção dela seria esse livro, In Other Words, da Course Book on Translation, publicado pela primeira vez, se não me engano, em 1992. Esse livro foi referência para diversos cursos de tradução no Brasil e no mundo. Ela também é coautora da Rousset Encyclopedia of Translation Study, juntamente com Gabriela Saldanha, e tem escrito bastante sobre Translation and Conflicts, que esse é o título de um dos livros dela sobre o tema. Mas, então, como eu disse no início, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre os estudos descritivos em tradução, que foram, na verdade, iniciados por Mona Baker. Então, ela tem uma importância tremenda nessa vertente da tradução. Justamente defendendo que a análise pode ser feita a partir do que os textos traduzidos realmente revelam. Óbvio, né? Mona Baker trabalha com tradução. Ela salienta sempre que possível sobre a importância que a tradução tem como mediadora da comunicação. Então, muito do que a gente conhece da literatura, dessa troca, mais do que nunca hoje, com Netflix e outras plataformas de streaming, muito do que a gente assiste, que se passa em diversos países do mundo, é possibilitado por meio da tradução. Sem falar da interpretação, interpretação comunitária, localização de softwares, de games, enfim. A tradução, ela é essencial para a comunicação humana. Mas, nem sempre foi dada a tradução a importância que ela merece. E, a partir da década de 70, os pesquisadores começaram a se mostrar insatisfeitos com os métodos introspectivos de se analisar a tradução. Geralmente, a tradução era analisada em relação a acertos e erros, e em questões muito pontuais. Até a década de 90, a tradução era vista como uma atividade inferior se comparada, digamos, aos textos originais. E os estudos em tradução tinham como preocupação central justamente a questão de equivalência. Será que o tradutor, nesse momento, nesse segmento, ele conseguiu recuperar algo, uma mensagem equivalente ao texto de partida? Então, a preocupação nos estudos da tradução era muito com a questão da fidelidade. Se a tradução foi fiel ou não foi fiel ao texto de partida. E as traduções eram tão inferiorizadas em relação aos textos originais, escritos originalmente no idioma tal, que essas traduções eram excluídas, por exemplo, quando se pensava em compilar um corpo que fosse representativo de determinada língua. Então, tá, vamos construir um corpo aqui de língua inglesa. Ah, tá, mas não pode ter texto traduzido. Só pode ter original. E por que não poderia ter texto traduzido nesse corpo? Porque eles são considerados inferiores. Porque a tradução nunca consegue alcançar essa aura, né? Dada ao texto de partida, ao texto original. Então, ela poderia distorcer a língua. Se eu vou fazer um compilado daquela língua, eu não posso ter nada que distorça os padrões daquela língua. Bom, e foi, então, com esse trabalho, pioneiro nesses estudos descritivos em tradução, que a Mona Baker propôs algo diferente, né? Que a Mona Baker defendeu o texto traduzido como representativo sim, né? Porque muito do que a gente, da nossa língua, da forma como a linguagem evolui, foi graças à tradução. Então, a língua não está livre de ser influenciada pela tradução. E é, muito. Então, a Mona Baker, em 1993, escreveu esse artigo, Carpuling, Linguística and Translation Studies, Implications and Applications, e foi onde ela defendeu que se aplicasse linguística de corpo, para analisar também as traduções. E ela salienta que a linguística de corpo teria um grande impacto para todas as disciplinas que trabalhassem com linguagem. Então, isso ela previu já lá, em 1993, e se concretizou. Então, hoje, muito do que se estuda sobre gramática da língua, sobre discurso, sobre gênero, enfim, literatura, muito é por meio da metodologia da linguística de corpo. Porque ela defende que a tradução deve ser analisada como um fenômeno empírico, e não como algo intuitivo. Então, tocando em miúdos, o que a Mona Baker já defendeu lá atrás era que, em vez de a gente perguntar, por exemplo, para um tradutor, como que você traduziria tal coisa? Ou então ir lá olhar se aquela tradução foi bem feita ou não foi bem feita, vamos analisar o texto traduzido. Então, dali começou a aplicação da linguística de corpo na tradução. Porque, até então, quando a linguística de corpo foi, iniciou nos estudos, basicamente, por algumas escolas, uma grande influência foi de John Sinclair. O John Sinclair passou a usar a linguística de corpo na produção, na confecção, digamos assim, de dicionário de língua. Por quê? Porque ele defendia que a gente precisava incluir, que era preciso incluir nos dicionários o que realmente acontecia na língua, e não aquilo que era imaginado de acontecer. Mas Sinclair era lexicógrafo. Então, ele iniciou com alguns outros nomes, os estudos em linguística de corpo, mas a aplicação dele estava na lexicografia. E a Mona Baker, então, ela começou a usar esses pressupostos da linguística de corpo aplicando a tradução. Então, a partir da análise de uma grande quantidade de textos traduzidos, e não só mais daquele olhar pontual para alguns trechinhos traduzidos, o que a Mona Baker passou, então, a enfatizar e a defender? Que os textos traduzidos não eram nem melhores e nem piores do que os textos originais. Claro, existem traduções mal feitas? Existem. A gente sabe como tradutor, como alunos de tradução de uma universidade como a Lourdes, por exemplo, entre outras, que existem muitos aventureiros na tradução. Então, existem traduções mal feitas, mas não é isso que é o core da área. Então, ela defende que uma tradução bem feita não é nem melhor nem pior do que o texto de partida. Ela é diferente. E que essas diferenças podem ser evidenciadas, analisadas e discutidas, enfim, por meio de córpura textuais. E aí, só lembrando, o que seria um corpo para a linguística de corpos seria uma grande quantidade. É claro que esse grande também há controvérsias, né? O que seria, antigamente, um corpo de um milhão de palavras era considerado enorme. Hoje, existe um córpura de bilhões de palavras. Então, o tamanho vai depender dos objetivos do trabalho, mas a ideia é que um corpo seja um conjunto grande de dados em formato eletrônico e que seja passível de análise por ferramenta, por meio de ferramentas. Então, a gente parte de dados quantitativos evidenciados pelas ferramentas. Já já vou mostrar alguns exemplos. E aí, a gente parte, então, para análise manual, qualitativa. nessa época que também já tinha começado a discussão sobre a tradução funcionalista, inclusive, até anterior à aplicação da linguística de corpos na tradução, o foco que era, então, na equivalência, na equivalência no nível da palavra, equivalência no nível da sentença, passa-se, então, a discutir que tipo de equivalência que pode ser alcançada. E essa equivalência é dependente dos contextos e contextos da língua de chegada, esse contexto é diferente do contexto da língua de partida. São culturas diferentes, são línguas diferentes, são formas de pensar diferentes, então, não dá mais, eles perceberam que não dava mais para encarar a tradução como uma busca incessante pela equivalência ali, em nível de termo, de palavra e tal. Então, a prioridade passa a ser o seguinte, de que forma os significados e as funções similares são expressos na língua de chegada, de que forma que esses significados dessas funções se diferenciam daquelas da língua de partida. Não é mais o mesmo público-alvo, não é mais a mesma língua, não é mais a mesma cultura. Então, o que é que eu vou buscar? Que tipo de equivalência é essa que o tradutor deve ter como foco? E ela falienta que o importante seria, então, analisar exemplos autênticos de discurso semelhante nas duas línguas. Então, não só ela propõe a análise das traduções propriamente ditas, ou seja, trabalhando, então, com um corpo paralelo, original, alinhado à sua tradução, mas também vamos ver o que acontece em textos autênticos sobre determinado assunto em determinada língua, determinada cultura. Então, ela afirma que a equivalência ela depende de que existam duas expressões equivalentes, mas no campo do uso. Então, só são equivalentes se houver correspondência entre seus usos. Não é aquela equivalência, nem sempre, a dúvida pode ocorrer, mas nem sempre é aquela equivalência que o dicionário nos dá. Olha, traduz a palavra como tal palavra, mas será que no uso que essa palavra teria no texto, na cultura de chegada também é semelhante? Daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos para ficar um pouco mais fácil. Então, como eu já mencionei, o Sinclair, ele não estava, o foco dele não era a tradução, mas já naquela época, ele já conseguia imaginar e prever o quanto que a análise de traduções, uma análise computacional de traduções já realizadas, o impacto que isso teria para a tradução automática. e por muito tempo a tradução automática ela buscou justamente entregar para o pesquisador, para o consumente, para o usuário algo que já tivesse sido traduzido. então ele já vislumbrou o uso que a linguística de corpo teria para a tradução na época pensando em tradução automática, mas ele não trabalhou com isso, porque o objetivo dele era realmente lexicográfico. Então, de que forma que a linguística de corpo contribui para os estudos em tradução? Trata-se de uma metodologia sólida, revela esse processo, então os processos de busca, busca por equivalência, enfim, são explícitos e eles possibilitam generalizações sobre o comportamento tradutório. Então, como a linguística de corpo permite que a gente olhe para uma grande quantidade de dados e não só, imaginem, se a tradução automática, por exemplo, nos entregasse como autos, algo que um único tradutor tivesse feito, não seria possível. Então, como que a tradução acaba funcionando? Eu estou me referindo à tradução automática porque ela é o maior exemplo de que a busca de que a busca por generalizações é o que nos mostra sobre o processo tradutório. A gente sai daquela questão de como tal tradutor traduziu determinada palavra, determinado termo, determinada sentença, e sim para como vários tradutores traduziram sentenças semelhantes. Nunca são idênticas, mas você começa a buscar, expandir a palavra, depois o colocado, então aquelas palavras que estão em torno daquela palavra de busca, enfim, você chega a um comportamento tradutório. E ela faz com que se rompa o que ela mesma, a Mona Baker, chama de obsessão com exemplos isolados. Então, porque é isso que muitas vezes a gente se pega fazendo. Às vezes os críticos, por exemplo, literários, aí vão lá, vão comparar o texto de partida com o texto de chegada e fala assim, olha, ali naquele trecho o tradutor errou, ele podia ter feito uma tradução melhor. Poxa, mas às vezes é um exemplo, é um segmento dentro de tantos outros. Então, vamos ver, vamos buscar exemplos para se chegar a generalizações sobre a tradução. E, como eu já comentei, ela permite essa análise de grande quantidade de dados. Por que que ela permite? Porque eu vou usar uma ferramenta para fazer essa análise. Porque o ser humano, nós, como tradutores, temos nossas limitações, a gente não consegue analisar grandes quantidades de dados. Então, a gente vai ali, cherry picking, deixa eu encontrar uma tradução boa, deixa eu encontrar uma tradução ruim, ou o que quer que seja. Não é assim, você tem todo um universo ali, em vez de ficar cherry picking. Então, esses corpora computadorizados, são digitalizados, estão lá à disposição do analista, eles ajudam a superar justamente essas limitações. Nós não temos condições de gravar, imaginem, bilhões de informações na nossa cabeça e ir lá buscar exatamente aquela que eu estou procurando. A ferramenta faz isso para a gente, hoje, felizmente. Então, esses corpora minimizam essa dependência que a gente tem da intuição. Sabe quando a gente fala, em sala de aula, sei lá, dou um texto como professor, o aluno vai lá, eu traduzi assim, porque eu acho que é o certo. Então, a análise de grandes quantidades de dados permite que a gente saia do achismo e a gente possa ter justificativa. Falar assim, olha, eu traduzi assim porque esse verbo geralmente ele ocorre com esse substantivo, formando o que a gente chama na linguística de corpo de colocação. O que é uma colocação? É um encontro recorrente. Então, a gente sai do achismo e vai para o pragmatismo. Olha, é assim que a língua se comporta. Então, tudo isso é graças a essa aplicação da linguística de corpo. E isso vai muito ao encontro do que a gente fala muito em tradução sobre funcionalismo. Que vem a ser o quê? A função do texto traduzido é determinada pelos interesses do público alvo e não a função do texto de partida. O texto de partida ele tinha uma função a cumprir com o seu público alvo. Daquela cultura onde ele foi inscrito e tal. O texto traduzido ele tem outra responsabilidade. A responsabilidade dele é com o público alvo. Então, a partir da década de 70 passou a pensar é a cultura que vai determinar as minhas escolhas traduzidas. deixa de lado essa obsessão com a fidelidade ao texto de partida. E juntando, quando então a linguística de cortes passou a possibilitar a análise dos textos traduzidos, análise mesmo de grandes quantidades de dados, a Mona Baker ela introduziu inclusive o conceito do que ela chamou de características universais da tradução. Alguns criticam, né? Ai, universal, né? Pra gente falar que é universal, teria que saber o que ocorre em todas as línguas, em todas as culturas. Talvez seja um pouco, né? ambicioso demais se falar em universais, mas não tem problema. A questão aqui são esses conceitos que ela só conseguiu revelar a partir da análise de grandes quantidades de dados possibilitados pela linguística de cortes. Então, o que ela chamou de universais na tradução são aqueles elementos que ocorrem com mais frequência no texto traduzido do que no texto original, tá? E que isso não seria interferência dos sistemas linguísticos específicos, porque aí alguns podem falar, ah, mas óbvio, né? As línguas se comportam de formas diferentes, por exemplo, em inglês, geralmente, o adjetivo vem antes do substantivo, em português, geralmente, ele vem depois. Tá, essas são questões do sistema linguístico, mas não é essas questões que a Mona Baker estava discutindo quando ela chamou de universais da tradução. Então, ela percebeu, a partir da análise de uma grande quantidade de dados e não só de exemplos pontuais buscados manualmente, ela percebeu que o texto traduzido, em geral, ele é mais explícito, né? O tradutor tende a explicitar até mesmo informações que tinham ficado implícitas no texto de partida, talvez até por motivo, né? Por, conscientemente, o escritor daquele texto deixou implícito e o tradutor explicita. Isso é uma característica do texto traduzido. A questão da desambiguação e da simplificação, mesma coisa, coisas que ficavam ambíguas, né? Estão ambíguas no texto de partida, muitas vezes o tradutor simplifica para o leitor. Preferência por gramática convencional, sendo que muitas vezes, sei lá, o personagem falava errado ou não por uma gramática convencional, também por um motivo, né? E o tradutor tem a tendência pela gramática convencional, tendência de evitar repressão, tendência a exagerar características da língua de chegada, né? E uma diferente distribuição de certos elementos na língua de partida e na língua de chegada. Ela chegou aí a FTEI, alguns outros trabalhos podem falar em sete, características universais da tradução, ela chegou a essa sistematização por meio da observação de textos reais, tá? Então, grosso modo, foi essa proposta que a Mona Baker fez em 1993 e que de lá para cá só tem aumentar. Hoje, a gente vê a linguística de corpos aplicada a diversos trabalhos de tradução, tá? E eu vou mostrar rapidamente, tá? Antes da gente encerrar, duas aplicações da linguística de corpos, tá? Uma delas seria, então, justamente a análise de corpos paralelos, que foi aquilo que a Mona Baker fez, né? Quando ela chegou aos universais de tradução, e o que que viria a ser, né? Você alinhar um texto na língua de partida ao texto da língua de chegada, tá? Existem ferramentas que fazem isso começando aqui, ó. Aqui, a busca foi pelo verbo use do inglês, tá? E a ferramenta mostrou todos os segmentos em que possivelmente teria uma tradução desse verbo use, O que a gente também observa muito por meio da linguística de corpos é que os tradutores, eles têm uma tendência também a se apegar aos cognatos. Então, se você tem use no inglês, muitas vezes, na maioria das vezes, vira use, né? No português, pela questão da, da, de serem palavras cognatas. E muitas vezes, o tradutor, inclusive, esquece que a gente teria outras possibilidades, por exemplo, o verbo utilizar, né? Além do verbo usar. Então, isso é algo que a análise de corpos paralelos permite, tá? Já o corpos comparável é diferente, né? Você tem, assim, exemplos autênticos de textos semelhantes em duas ou mais línguas, não são traduções. Por quê? Porque a grande dificuldade de se trabalhar com corpos paralelo é porque nem todo texto é traduzido, né? A maior parte dos textos que estão publicados diariamente não são traduzidos, eles estão publicados em uma determinada língua, tá? Mas essa análise desses textos autênticos, elas revelam termos para as eologias características de duas línguas, de duas culturas diferentes. Aqui eu trouxe um exemplo de um projeto de pesquisa com o qual eu trabalho lá na URGS, né? Que é análise de críticas gastronômicas, só para vocês terem uma ideia, é o mesmo gênero, né? O mesmo gênero, críticas gastronômicas, publicado em jornais e revistas, nos Estados Unidos e no Brasil. Olha a diferença que dá no tamanho, por exemplo, dessas críticas, né? Eu precisei de um triplo de textos em português para chegar a um número equivalente de palavras nos dois idiomas, tá? Vejam aqui a média das palavras por texto. Em português, 330, em inglês, 940. Então, isso já me revela muita coisa em relação à diferença desse gênero, né? Isso aqui é um exemplo de lista de palavras-chave, né? Em português e em inglês, tá? Porque a partir dessas palavras-chave, a gente pode também ir buscando essas correspondências, essas equivalências entre os dois idiomas. Então, a análise desse corpo de críticas gastronômicas a partir da metodologia da linguística de corpo revelou coisa que eu nunca imaginaria sobre a diferença desse mesmo gênero nas duas línguas. Então, em inglês, ele é muito... Em primeiro lugar, tem muito mais publicação de crítica gastronômica em inglês do que em português. Por quê? Não é à toa. Porque o americano lê muito mais, o norte-americano lê muito mais crítica gastronômica do que o brasileiro, né? Por isso que os textos são tão elaborados, são tão longos e tal. E outras questões, por exemplo, o uso de adverbios terminados em li em inglês é infinitamente superior ao uso dos adverbios terminados em mente em português. Isso tem um impacto na tradução. Eu não posso transformar todos os adverbios terminados em linha em adverbios terminados em mente, ainda que ele seja uma tradução prima face um do outro. Um alto uso de diminutivo no português, gostinho, cheirinho. Você não encontra isso no dicionário. Se você abrir o dicionário, vai falar, sei lá, fez, gosto. ou sei lá o que, sabor, mas essa nuance é o texto autêntico que nos revela. E falando em questão de fidelidade, por exemplo, em questão de equivalência, nas críticas gastronômicas, ar-condicionado aparece várias vezes. Nas críticas em inglês, não aparece ar-conditioning. Por quê? Porque não tem equivalente? Tem, claro, e são equivalentes um do outro. Mas não aparece. Por quê? Por que não aparece? Porque aquela cultura já espera que tenha esse recurso. É uma coisa adega climatizada. Então, vejam que não é porque existe o equivalente que ele necessariamente vai aparecer nesse texto. Sem falar das diferenças culturais que a gente observa quando você tem um corpo comparável em dois idiomas. Dicker License, Fulbar, Bring Your Own Buses, são conceitos muito próprios da cultura norte-americana. No Brasil, a gente não tem. Outra questão relacionada a diferenças culturais. Mesmo quando você tem uma possibilidade de equivalência, como com um cooking, eu traduzo por comida caseira. Beleza, dá certo, né? Agora, o que é comida caseira para o norte-americano? O que é comida caseira para o brasileiro? Isso já dá diferença. eu tenho que tomar cuidado ao fazer minha tradução, porque senão o meu leitor vai ter expectativas diferentes. E esse estudo com linguística de cortes, com tradução, a partir desses pressupostos iniciados lá atrás por Mona Baker, que eu desenvolvo essa minha pesquisa, que é a culinária para fins acadêmicos, e nós publicamos um dicionário online, aqui até para quem quiser pesquisar, usar, foi feito a partir da linguística de cortes. Só o que aparecia nos textos autênticos foi incluído nesse dicionário. Então, para finalizar, é importante salientar que a ênfase que antes era dada ao significado, agora é dada às normas. Não são normas assim, faça assim, não é prescrever normas, é observar normas no sentido de o que recorre no texto, para a gente poder fazer, então, as generalizações. Então, esse status do texto ponte como algo assim intocável e tal, ele é minimizado, a preocupação vai para realmente o texto de chegada. Essa análise comparativa de gêneros semelhantes, ela revela diferenças culturais, que o tradutor deve levar em consideração no processo de tradução. Então, para todos esses que funcionem de forma adequada para o leitor algo, o tradutor deve estar ciente dessas convenções daquele gênero que ocorre na língua algo e não na língua de partida, que não faz sentido para o nosso leitor na tradução. e a linguística de cortes não só ajuda os tradutores a interpretar os textos no idioma de origem, então eu posso fazer uma análise a partir de cortes com o que aconteceu no texto de origem, mas eu tenho que encontrar soluções para a minha tradução. Então, ela tem essa via de mão dupla. Essas são as referências que eu citei nessa apresentação e gostaria mais uma vez de agradecer o Sete Letras pelo convite, é sempre muito legal falar sobre tradução, falar sobre o uso da linguística de corpos na tradução e se alguém quiser contato, saber mais sobre as pesquisas, participar de grupos de pesquisa, estão todos convidados. Mais uma vez, Bianca, obrigada pelo convite. Tchau. Tchau. Obrigado.